Fala, meus amigos e minhas amigas! Pesquisa, quest divulgada neste dia 23 de outubro de 2024, repercute nas redes sociais neste fim de noite. Você que está assistindo no dia 24 do 10, a gente gravou o vídeo ontem à noite, você que está assistindo agora à noite, seja bem-vindo ao canal do João Antônio, canal Clique Política. Pesquisa para prefeito de Fortaleza. O candidato do PT é Evandro Leitão, pela primeira vez, eu quero chamar a tua atenção, pela primeira vez, desde o início da campanha eleitoral, conseguiu chegar em primeiro lugar. Evandro, que tem o apoio do ex-governador Camilo, do governador Elmano, da ex-governadora Isolda, do presidente Lula, da turma do bem do Ceará, do senador Cid Gomes, e disputa a eleição contra um bolsonarista. Contra um, vou utilizar as palavras de Carlos Lupe, contra um filhote da ditadura. Deputado André Fernandes, que tem o apoio de Bolsonaro, de Roberto Cláudio e de Ciro Gomes. Curta o nosso vídeo, comenta e compartilha, se inscreva no canal, e peço que você também comente, beleza? Mas dado o recado, vamos aqui ao que interessa. O que foi que aconteceu? O candidato do PT iniciou a campanha eleitoral em último lugar, foi para o segundo turno, polarizou com o candidato do PL, encostou no candidato do PL, empatou com o candidato do PL, e agora ultrapassou o candidato do PL. A mais recente pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, dia 23, contratada pela TV Verdes Mares, mostra um cenário de disputa acirrado no segundo turno, das eleições para a prefeitura de Fortaleza. De acordo com os números, o candidato Evandro Leitão lidera com 44% das intenções de voto. André Fernandes vem com 42% logo em seguida. O levantamento, realizado entre os dias 20 e 22 de outubro, aponta empate técnico entre os candidatos, porém, pela primeira vez, com Evandro Leitão à frente numericamente. A última Quest apontou o empate numérico. 43% a 43%. O Datafolha mostrava o André Fernandes com 45% e o Evandro Leitão com 43%. Então, agora, na Quest, o Evandro passa o André Fernandes. Real-time Big Data, o Paraná Pesquisas... Isso aqui é fruto, talvez, de um trabalho de um grupo político fortalecido, e as pessoas entenderam, principalmente os eleitores do José Sarto, que foi o candidato do PDT no primeiro turno, os eleitores entenderam o seguinte, não vale a pena nós seguirmos alguém que esteja movido pelo ódio, como está Ciro Gomes. De 2022 até aqui, ele só tem feito e cometido asneiras. O que o Ciro tem feito na política é imperdoável, é injustificável. Essa que é a grande verdade. Aproveitando essa informação, de pesquisa, a deputada federal, o presidente internacional do PT, Glaise Hoffman, falou a um podcast, e eu achei interessante as palavras ditas por ela, em relação ao sucessor do presidente Lula. Glaise defende Lula candidato a presidente em 2026, e, em 2030, até lá, deve surgir uma nova liderança da esquerda. Vamos assistir. A gente tem lideranças regionais que estão sendo formadas muito fortes, e isso se reflete no governo do presidente Lula, o Camilo Santana, do Ceará, que tem uma liderança regional fortíssima, o Rui Costa, que tem, o Wellington Dias, que tem, são pessoas forjadas na luta, preparadas, que têm condições de ir. nacionalmente, uma liderança como Lula, ela não nasce por vontade da gente, ela é forjada na luta, é difícil, nós vamos levar muito, muito, muito tempo para ter uma outra figura como Lula, acho eu. Então, esses quadros regionais, essas lideranças regionais, elas têm que se forjar nacionalmente. Nós temos o Haddad, que já foi nosso candidato a presidente, tem que fazer a disputa nacional, tem que entrar no quadro nacional, e a gente tem que incentivar, porque eu não tenho dúvidas, daí vai sair um nome que vai no futuro substituir o Lula. Nós trabalhamos com a hipótese do Lula ser nosso candidato em 2026, acho que não tem outra pessoa hoje que possa fazer essa disputa, mas nós temos que construir caminhos até lá para ter as substituições. Está aí o vídeo de Glaze Hoffman, lembrando, amigos, final do ano chegando. Você sabia que a internet, na internet existem várias maneiras de você trabalhar de casa, home office, pelo celular, pelo computador, e ganhar uma boa renda extra em dólar. Já pensou? Agora é evidente que você precisa dominar a internet, dominar as plataformas. Ah, João, não sei nem por onde começar. Vai aqui na descrição, tem renda extra, clica, você vai conversar com a equipe do Tiago, e vai entrar na era digital e faturar em dólar, beleza? Trabalhando. Vai lá e confere o que estou anunciando. Me segue no Instagram, curta os nossos vídeos, e segue também o canal Explosão Política News. Forte abraço, e a luta continua. E a luta continua. .